O Ministério Público do Estado do Amazonas obteve decisão judicial em segunda instância para que o governo do Estado tome providências em relação às deficiências estruturais e às condições gerais da Fundação Centro de Controle e Orcologia em Manaus, a Fundação SECOM. A Secretaria Estadual de Saúde informou que ainda não foi notificada. A ação civil pública movida pelo Ministério Público requeriu que as normas e protocolos de funcionamento ditados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária sejam seguidos pela Unidade de Saúde, uma vez que seu descumprimento pode levar a danos sociais irreversíveis como a morte de pacientes. A SUSAN informou por meio de nota que ainda não foi notificada. Eu sou Nathalie Moraes, TV Diário Record News Manaus, direto da notícia. Legenda Adriana Zanotto